ём Ling futeu, Jerebi apareceu Ling futeu, Jerebi apareceu Ling futeu, Jerebi apareceu Falou confiante o�� do governador É tão cabra, passa a vara nessa fada Seu tosó é uma vírgula, faz cair sua limonada A Matilde é tão selvagem, rola como um babuceto Mas acha que em Magic só tem de porrada, eu tô em treta O amor aí desiste até pra quem o cu não lava Fazamento de indigente, até na Globo já falava Ela fingiu, desconfiei, mas do fim até foi bom Lembra que era de amigo e depois de uma melão Futeu, Jeremi apareceu Futeu, Jeremi apareceu Futeu, Jeremi apareceu Futeu, Jeremi apareceu O funk é do povo, a galera do morro Chuta a favela e começa a dançar Funk não para, é uma ode a senzala Vibrando alegria que a pobreza dá O funk é do povo, a galera do morro Chuta a favela e começa a dançar Funk não para, é uma ode a senzala Vibrando alegria que a pobreza dá O amor ainda existe até pra quem o cu não lava Casa dentro de gente até na Globo já falava Ela pediu, desnofiei Mas o fiat foi bolar pra fieira de amigo E depois chupamelão Fia, fudeu, Jeremi apareceu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri